Ponto número 4 Andar por convicções Texto Galatas 5, 17 Galatas 5, 17 O que está escrito aí? Quem pode ler? Por favor Porque a carne me lida contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são os vossos entre si Para que não passais porventura Seja do vosso querer Amém Márcio, por que que depois que eu passei Pela porta Começou uns conflitos na minha vida Que eu nunca tive antes de passar pela porta Por que que depois que eu fui batizado Por que que depois que eu me tornei discípulo Eu comecei a passar por uns conflitos Umas tripulações, umas dificuldades Que antes quando eu estava lá no mundão Eu nunca passei Porque agora, irmão Você tem uma luta nova na tua vida Da carne contra o Espírito Antes você estava no mundão Você era carnal Era só carne Você era escravo da carne O Espírito Santo não estava dentro de você E a carne vencia todas A carne ganhava de W.O. O time do Espírito Santo nem entrava em campo A carne ganhava de W.O. Não tinha nem chão Não tinha nem time para lutar contra Então essa luta Às vezes você nunca passou antes Só que depois que você passou pela porta O Espírito Santo está morando aí dentro de você Só que a carne também São dois leões Qual você alimentar vai ganhar A carne vive de sentimentos O Espírito vive de convicções Qual você alimentar vai ganhar É por isso que você tem conflitos hoje na tua vida Que antes você não tinha Porque a carne está lutando contra o Espírito Santo Que está dentro de você E o Espírito Santo está lutando contra a carne Que também está aí Fica um lutando contra o outro São dois leões Qual você alimentar vai ganhar Então o que a gente tem que fazer Primeira coisa Corta o alimento do leão errado A carne ela vive de sentimentos Corta o alimento da carne Ah Márcio, música do mundo Alimenta a carne Não alimenta os sentimentos Só está alimentando os sentimentos Aí você não consegue vencer o pecado Você não consegue andar no Espírito Você não consegue vencer As condubciências da carne Ah, eu não consigo ser discípulo Aí vai ver Você fica alimentando a carne Com sentimentos A equação é simples Corta o alimento do leão errado Corta o alimento do leão errado Tem que morrer de fome Esse leão A carne E alimenta o Espírito O Espírito Santo que está dentro de você Ele se alimenta de convicções A questão aqui, irmãos Não é vencer a carne E alimentar o Espírito Porque se você alimenta o Espírito O Espírito dá conta De vencer a carne por si só Só que você tem que alimentar o Espírito Como? Por convicções O Espírito vive de convicções Você precisa alimentar as suas convicções Nós não andamos por sentimentos, irmãos Nós andamos por convicções Ah, Márcio Como é que eu faço para alimentar as convicções? Cinco lugares que você encontra essas convicções Primeiro, Bíblia Quando você lê a Bíblia Quando você medita nas Escrituras Você está alimentando as suas convicções Bíblia Esse é o primeiro lugar Que você encontra convicções Para você alimentar O seu Espírito Bíblia Quando você lê a Bíblia Você alimenta as suas convicções Só que é assim, gente Para ler a Bíblia Tem que ser intencional Ninguém lê a Bíblia por acidente Tem que planejar Eu vou ler Ninguém lê a Bíblia por acidente Segundo lugar Que você encontra convicções Oração A oração alimenta As tuas convicções Teve uma vez que eu entrei em crise Com aquele texto de Mateus 6,6 Em Mateus 6,6 Jesus fala assim Se você quiser orar Entra no teu quarto Tranca a porta Teu pai que te vê Em oculto Te recompensa Eu entrei em conflito Mas Deus Eu estou orando Eu estou falando Eu não quero que o Senhor me veja Eu quero que o Senhor me escute Preciso ser escutado Até que eu entendi Irmãos Que naquele próprio contexto ali O próprio Jesus fala Que antes da palavra chegar Na nossa boca O pai já conhece toda Ele não quer te escutar Orando Ele quer ver você orando É como se o pai Tivesse lá Assim Quando ele vai vir Está correndo Para lá e para cá Para cima e para baixo De novo Ocupado Com muitas diaconias E vai para cima Agora duas horas No Netflix Agora mais três No Youtube Agora videogame Agora Whatsapp E quando ele vai vir Finalmente ele chegou Agora vai ser só eu e ele É como se o pai Ficasse ali esperando Ele quer ver Você Dando um tempo Exclusivo Só para ele Ele quer ver isso Porque não é nós Somente que desfrutamos Da presença de Deus Deus também Desfruta da presença De seus filhos Eu louvo a Deus Pelo meu discipulador Que me ensinou isso Na marra Marcio Você vai separar Dez minutos por dia Para você orar Contado no relógio Não quero saber Tá bom Torninho Aí lá vai eu E tranca a porta do quarto Bota o relógio Em cima da escrivaninha Contando Dez minutos Ajoelhei Comecei a falar 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 Falei 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 Uau Deve ter passado Uns 40 minutos Eu olhei Passou 5 Eu falei Meu Deus Falta 5 minutos Ainda não tem mais assunto E agora Como é que eu vou fazer Passar 5 minutos Até que você vai Orando 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 Até se tornar Amigo íntimo de Jesus Até você aprender A hospedar A presença dele Ele vai derramando Uma porção mais concentrada Da sua presença Como o aroma De um perfume Derramado É o seu nome E você vai desfrutando E aquilo vai Você não sabe as coisas Que eu já fiz Quando eu estou no meu quarto Aquela intimidade Você compõe Você escreve Você ministra Você recebe chamado Você é corrigido Você é reformado Abre uma porta Naquela nação Aquele outro país Você chega em convite E muita coisa Vai acontecendo ali Naquele Naquela intimidade Ele fica esperando Ele quer ver Você orando Márcia Engraçado Por favor Que as vezes Quando a gente Conhece alguém A primeira conversa É muito escata A gente não tem assunto Mas a partir Da intimidade A gente tem mais assunto Até que das coisas Que a gente viveu Com essa pessoa Os amigos Eu acho que sou eu Que estou desligando Os amigos mais íntimos Não tem falta de assunto Eu peço que está Empurrando as coisas Que já teve Muitos Não acaba assim Com certeza Muda muito Aquela ansiedade Aquela afobação Aquela pressa Vai acabando Você põe Um louvorzinho Lá do azar Aí você Ajoelha Fica lá Fica eu e ele Fica nós dois lá Um desfrutando A presença do outro lá No quarto E isso na prática É muito que Aqueles estágios também Que foi falado Até a noite Porque no começo Você sobra Na verdade Você quer Às vezes cumprir Os dez minutos Mas à medida Que o seu relacionamento Vai ficando Não é só o pai Que fica lá Esperando você chegar Você fica doido Para ver ele também Para estar com ele Fica Isso é maravilhoso Então esse é o segundo lugar Onde nós encontramos Essas convicções Bíblia Oração Jejum É o terceiro lugar Onde você encontra Essas convicções Para você alimentar o espírito Jejum Só que assim Irmão Para jejuar Tem que ser intencional Ninguém jejua Por acidente Tem que ser intencional Ameja Vou jejuar Toda segunda-feira Sei lá Seja Suportado Por um tempo De oração E leitura Da palavra Junto Você jejua E vai trabalhar Isso não é jejum O nome disso é dieta Que seja um momento Que você tenha tempo Para você ler Junto A Bíblia Junto Jejum Orar Adorar Então Bíblia Oração Jejum Adoração Quando você adora Deus Se alimenta Suas convicções Quando você adora Deus Você louva Você canta louvor Com todo o coração Você está alimentando As convicções Suas convicções Quinto e último lugar Comunhão com os irmãos Quando você está Em comunhão Com os irmãos Nós alimentamos Nossas convicções Você entende? Igreja Não é um clube Onde os associados Vão no final de semana Igreja É um Por que a gente Se reúne Com uma igreja? Porque aqui Nós estamos alimentando Nossas convicções Por isso a comunhão Para alimentar Nossas convicções Não é para alimentar A carne Mas Márcio Eu não sinto De ler a Bíblia Eu não sinto De orar Eu não sinto De jejuar O nome disso É auto-sabotagem A tua carne Está sabotando A tua santidade Nós não andamos Por sentimentos Nós andamos Por convicções Se eu fosse Decidir A minha vida Com base Nos meus sentimentos Eu nem estaria aqui agora Você acha Eu Em abril Eu fiz uma viagem De mais de 30 dias Eu fiquei fora de casa Lavando roupa Em lavanderia Na rua Fiquei duas semanas No Peru Comendo abacate Com sal Comida Pimenta Me deu diarreia Eu fiquei seis horas Indo no banheiro A hora que Deu nove horas da manhã Eu não sabia mais o que fazer Três horas da manhã Eu tinha que pregar Aí eu Ah, o Guarcio Vai pregar Em outro país Não tem tratamento VIP É sacrifício É trabalho duro É você entregar Ficar atendendo os outros Treinando Pastor Atendendo Orando Profetizando E ajudando E cooperando Deixando as suas coisas de lado Sem tratamento VIP Não tem tratamento VIP É trabalho Se eu fosse andar por sentimentos Eu não ia me sacrificar Mas eu tenho uma visão Está clara dentro de mim Eu fui conquistado por isso Nós não andamos por sentimentos Nós andamos por convicções Ah, Márcio Mas ler a Bíblia Sem sentir É hipocrisia Não Você está confundindo as coisas O nome disso É senso de responsabilidade Tinha uma época Que eu trabalhava Numa empresa de tecnologia Em Baú E eu tinha que acordar Seis horas da manhã Eu pegava o ônibus Às sete horas da manhã Para entrar às oito No trabalho Agora olha bem Para a minha cara Você acha que eu sentia De acordar às seis horas da manhã Todo dia? Eu não Eu sentia De ficar dormindo Até meio dia É isso que eu sentia Mas eu nunca perdi Nem um dia de emprego Por causa desses sentimentos Ah, Márcio Isso é hipocrisia Você foi trabalhar Sem sentir Não, irmão O nome disso É senso de responsabilidade Está confundindo as coisas Só que você já percebeu Como nós somos extremamente responsáveis Com a nossa vida profissional Mas somos irresponsáveis Com as coisas de Deus Eu não sinto Então eu não faço O nome disso Não é hipocrisia O nome disso É falta de responsabilidade Nós não andamos Por sentimentos, irmãos Nós andamos Por convicções Eu leio a Bíblia Porque eu tenho convicção Eu me reúno com os irmãos Porque eu tenho convicção Isso é vontade de Deus Eu prego o Evangelho na rua Porque eu tenho convicção Eu adoro a Deus Por convicções Não por sentimentos Eu oro Eu jejuo Não por sentimentos Por convicção Eu não ando por sentimentos Nós não andamos por sentimentos Nós andamos por convicções Senso de responsabilidade Você já percebeu Como Jesus era um homem Extremamente responsável? Incrível, né? Eu não procuro a minha vontade Eu procuro a vontade Daquele que me enviou Aquele que me enviou Nunca me deixou só Porque eu faço sempre O que agrada a ele A minha comida A minha bebida Consiste em fazer A vontade do meu pai E realizar a sua obra Pai, se for possível Passa de mim esse negócio Porque eu não estou sentindo Mas não seja feita A minha vontade Seja feita a tua É um homem Extremamente responsável Com a vontade de Deus Jesus Cristo Nós somos discípulos dele Nós andamos por convicções Não por sentimentos Isso precisa ser consolidado Na vida da igreja Precisa ser consolidado Na nossa vida Precisa se tornar Fundamentos sólidos Convicções blindadas Cuidado com a auto-sabotagem Ah, eu não sinto Eu não sinto Eu não estou sentindo Eu não sinto O nome disso é auto-boicote Tua carne está boicotando A tua santidade Tua comunhão com Deus Amém, irmãos Amém, irmãos Amém, irmãos Amém, irmãos